Sunsense, Ilha de São Vicente, Sunsense, e eu aqui tenho um date, um encontro, na noite, e aqui mais para a noite, mas dá para respirar, ali na Monte Sossego, uau, aqui abriram salão de Terry, Terry, uns carros, uau, vamos ver, eu não sabia, eu não sabia, salão, olha só, carros novinhos, vendem carros novinhos, volto já, nessa hora, olha, Gracevara, Gracevara, olha só, amiguinhos, Mindelo vive bem, olha só, eu tenho que responder, vamos, aqui nessa rua, essa é a Avenida Holanda, estou indo, o meu amigo já ligou, ele falou que já está chegando, eu também, eu também estou chegando, estou indo a pé, amiguinhos, às vezes sair na noite, é bom, ver os amigos, escutar música, ainda tem ônibus, por isso, por isso, é bom, mas quando vou voltar, vou pegar táxi, táxi, táxi de noite, deve ser 200 escudos, o vento passou, de manhã, tinha vento, e era mais fresco, agora, na noite, calor, tá tudo tranquilo, primeiro, passeio de 2024, tá em táxi, uma seguidora me perguntou, quanto custa ônibus, no Mindelo, tipo, preço dos ônibus, depende, eu acho tem de, eu acho tem de, 30, 40 euros, são ônibus, já do nível muito bom, 30, 40 euros, tem de 70, mais caro de 100 euros, ouve o que, eu não recomendo, porque é muito caro, melhor gastar esse dinheiro em alguma coisa, mais interessante, porque não vale a pena, pode ser um dia, dois dias, é até interessante, de noite vocês podem ver, aqui calmo, tranquilo, até tem pessoas, não, é assim, é bom, não tenho encontro, em Boston, eu tô indo de pé, boas festas, ainda estamos, na época, de festas, é andar de pé, cansativo, você é simpático, cacharinha, faz tempo, que eu não saí na noite, assim, já tô chegando, quase, monte de sossego, monte de sossego, monte de sossego, por isso, eu recomendo, se alguém querendo conhecer, Cabo Verde, melhor, pegar, vários lugares, vários sítios, dois dias lá, dois dias lá, porque os hotéis, são bem diferentes, bem interessantes, bem assim, e ficar num hotel só, é bom pra ficar, por exemplo, uma semana em Mindelo, em dois hotéis diferentes, depois ir pra Santo Antão, São Vicente e Santo Antão, São Inclão, já é ir mais complicado, sempre tem problema, com aquelas, aqueles passagens, ir pra outra ilha, às vezes, demora, mas aqui, São Vicente e Santo Antão, é fácil, assim, até mais, eu vou curtir minha noite, aí, se eu já estou aqui, tá exquisito,